Vamos agora analisar o resultado do procedimento da ANOVA. Na primeira tabela temos as medidas de estatística descritiva. Para as três linhas temos uma dimensão de amostras de 48 observações. Nem sempre é assim, nem sempre a dimensão das amostras é igual, mas isso em nada altera. O teste ANOVA pode ser aplicado também para amostras com diferentes dimensões. Neste caso são as mesmas, a dimensão de cada amostra é a mesma, dado que estamos a comparar três linhas de negócio em relação às vendas mensais num período de 48 meses, sendo esses 48 meses os mesmos meses para a linha 1, para a linha 2 e para a linha 3. Porquê é que não se analisa, porquê é que não estamos a lidar com amostras emparelhadas? E estamos a lidar com o teste a amostras independentes, que é o caso da ANOVA. Estamos a lidar com o teste a amostras independentes porque as três linhas de negócios, em relação aos 48 meses, são três linhas com vendas independentes. Portanto, são três linhas independentes, sendo o volume de vendas em cada linha, ao longo dos 48 meses, independente das restantes. Portanto, cada uma das linhas tem vendas independentes das restantes, logo estamos a lidar com amostras independentes. Em relação às outras estatísticas, temos aqui o desvio padrão amostral, a média amostral, intervalo de confiança a 95% para a média, em cada uma das linhas. Isto é automático, portanto, ele está-nos a dar o intervalo de confiança a 95%, não ajusta automaticamente ao nosso nível de significância escolhido. Mas isto não tem qualquer problema, portanto, se for de analisar, pode ser analisado o intervalo de confiança a 95%. Portanto, temos o mínimo e temos o máximo para cada uma das amostras. A seguir, temos um teste ao pressuposto da homogeneidade de variâncias. Portanto, neste caso, o nível de significância é de 0,000, logo, o teste de Levine, a homogeneidade de variâncias, é tal que se rejeita a hipótese nula de igualdade de variâncias. Portanto, o pressuposto da homogeneidade de variâncias é rejeitado. Porquê? Porque o nível de significância é inferior a 1%, logo, é inferior a 5% e a 10%. Portanto, rejeita-se a hipótese nula da homogeneidade de variâncias, que é a hipótese nula sempre do teste de Levine. Neste caso, pode-se continuar com o teste da ANOVA, mas vamos ter de ler alguns testes adicionais que sejam robustos em relação ao pressuposto da homogeneidade de variâncias e também têm consequências ao nível da leitura dos post-talk tests. Portanto, testes de post-talk ou os testes de comparação múltipla que se baseiam no pressuposto da homogeneidade de variâncias não podem ser lidos. Só aqueles que se baseiam no pressuposto de que não existe homogeneidade de variâncias. Passando então a ler o teste da ANOVA, o resultado do teste da ANOVA, vemos que o nível de significância do teste é de 0,000, logo, inferior a 1%, 5% e 10%, pelo que se rejeita a hipótese nula de igualdade de médias. Então, existe pelo menos um par de médias que é distinto. Não sabemos qual, ou quais os pares de médias distintos. Sabemos é que existem diferenças entre as médias nestas várias linhas suficientemente significativas para se rejeitar a hipótese nula da ANOVA, que é a de que todas as médias são iguais. Temos um segundo teste, o conjunto de testes, portanto, o Welch e Brown e Forsyth, que testa também o pressuposto de igualdade de médias, tal como a ANOVA, mas é robusto em relação à violação do pressuposto de homogeneidade de variâncias. Nesse caso, vamos, lendo o teste Welch, vemos que o nível de significância, tal como o teste de Brown e Forsyth, é de 0,000, 0,000, portanto, exatamente igual ao que se obtinha no caso da ANOVA, portanto, em termos de resultado. Portanto, temos aqui o mesmo resultado, rejeita-se a hipótese nula, quer para 1%, quer para 5%, quer para 10%. Portanto, existem, de facto, diferenças significativas entre as médias. E não sabemos quais das médias é que são distintas, mas estas linhas de negócio têm médias, vendas mensais médias, significativamente diferentes, portanto, suficientemente diferentes, para que se rejeite a hipótese nula de igualdade de médias. Portanto, isto já é uma conclusão para o caso concreto. Agora, para continuarmos na análise, necessitamos de avaliar os testes de comparação múltipla, que serão analisados no próximo vídeo. Antes de passar ao próximo vídeo, importa referir que, se não se rejeitasse aqui a hipótese nula de homogeneidade de variâncias, no teste de Levine, lia-se somente o output da ANOVA. Portanto, não era necessário ler o output de Welch e Brown-Forsythe.